E o deputado federal Aécio Neves virou réu por corrupção passiva e também tentativa de obstrução das investigações da Operação Lava Jato. A Justiça Federal aceitou o recebimento de uma denúncia feita pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal. As acusações foram feitas com base na delação do empresário Joesley Batista. Segundo a investigação, Aécio e a irmã, Andréa Neves, pediram 2 milhões de reais a Joesley. O dinheiro teria sido pago em quatro parcelas. A denúncia também relata que Aécio tentou impedir e embaraçar as investigações da Lava Jato ao tentar interferir na distribuição dos inquéritos da Polícia Federal. O advogado deputado afirma que não há um fato novo e que vai provar que o político foi vítima de uma ação criminosa de Joesley Batista.